Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor Te arrancar suspiro, fazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente Do arrepio frio que dá na gente, truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo em minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você no nosso banho de chuva Ou no calor da minha pele, da língua tua Tô com saudade de você censurando o meu vestido Da jura de amor Ao pé do ouvido Truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo em minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo em minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí, será que você volta? Tudo em minha volta Tudo em minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí, o amor pode acontecer